Olá pessoal do canal, eu estou aqui próximo à caixa d'água do Britzal e vou tomar um Guaraná da Amazônia aqui Guaraná da Amazônia da Maria a melhor Guaraná daqui do Amapá quem vier por aqui pelo Britzal, passe aqui com ela, o Guaraná dela é muito bom E o Candentinho, né? Quer dar um alô pra cá? Não, obrigado Até por aí